Se você quer mudar de vida passando em um concurso público e não sabe por onde começar, hoje eu vou te ensinar 10 passos para que você possa ter sucesso nessa caminhada. Para quem não me conhece, eu sou professor Nascimento, coach e estrategista de estudo para concursos públicos, sou servidor público e antes de iniciar nosso vídeo, eu peço para que você inscreva-se no nosso canal. Claro, se você tiver interesse em receber informações preciosas sobre o concurso público, curta esse vídeo, beleza? Roda a vinheta! A primeira grande dica é escolher a área de atuação para o seu concurso, ou seja, qual a carreira que você vai estudar. Não adianta estudar para carreiras policiais, estudar para carreiras bancárias e depois estudar para carreiras previdenciárias, fiscais, não adianta. É bom que você escolha uma carreira, ok? E hoje está muito em alta os concursos de carreiras policiais, então essa aí é uma dica. A segunda grande dica é você resolver provas anteriores. E é claro, se você ainda não escolheu o concurso, é interessante que você faça o mais rápido possível. E aqui abaixo na descrição tem um link de um vídeo em que eu te ajudo a você escolher o seu concurso que você vai estudar, beleza? Então, a partir do momento que você escolheu o concurso, é importante que você faça as provas anteriores daquele concurso. Até porque você vai perceber qual é o modelo da prova, como é que a banca tende a cobrar os conteúdos, beleza? A terceira dica é escolha o material adequado. Muitos concurseiros se perdem nesse ponto. O pessoal começa a baixar o material de um lugar, o material de outro, pega uns vídeos na internet, um vídeo no YouTube. E aí tem uma pancada de material na mão, mas não sabe por onde começar. Então, pessoal, é importante que você escolha o material adequado focado no seu concurso. No nosso site, no concurseiralite.com.br, você vai encontrar o material direcionado. Então, você tem o concurso da Polícia Militar, que aquele material foi gravado para aquele concurso da Polícia Militar. Você tem o concurso da PRF, que o material foi gravado para aquele concurso da Polícia Federal. E isso é extremamente importante, você ter um material adequado focado exclusivo no seu concurso. A partir do momento que você já tem um material adequado, é importante que você siga agora a quarta dica, que é organizar o seu estudo. Então, organize não somente o seu estudo, mas quando é que você vai fazer questões, quando é que você vai fazer as revisões. Ou seja, montar um cronograma de estudo é extremamente importante para o seu sucesso. A quinta dica, pessoal, advém exatamente do quarto ponto que eu falei agora aí. Você precisa ter um cronograma de revisões. Então, não adianta você ter apenas um cronograma de estudo, porque não vai dar certo. Você precisa estudar, fazer questões e, principalmente, galera, fazer revisões. É a revisão que vai fazer com que você memorize o conteúdo. Tem muito aluno que esquece o que estudou, daqui a três, quatro dias o aluno já esqueceu. Imagine daqui a cinco, seis meses que vai ser a data do seu concurso, ok? Então, é importante que você siga essa quinta dica, que é organizar e montar um plano de revisões. O sexto ponto é mantenha uma rotina de estudos. Estudos muito concurseiro, não consegue iniciar os estudos exatamente porque quer estudar oito horas de um dia, aí no segundo dia já está quebrado, porque estudou muito no dia anterior e aí falta um dia, falta dois. Depois pega três horas de um dia, depois não estuda no outro. Pessoal, é igual a academia. Você precisa fazer todos os dias. Não adianta você pegar um dia e chegar lá na academia, pegar todos os aparelhos, pegar todos os pesos, porque no dia seguinte você vai estar todo quebrado. É a mesma coisa para concurso público. Então, para que você não desanime, o que é o oriento? Comece estudando uma horinha por dia. Então, uma hora na segunda, uma hora na terça, uma hora na quarta e depois você vai aumentando de forma progressiva, beleza? Então, nada de querer estudar oito, dez horas de vez, porque você vai desanimar, vai se desmotivar e vai parar de estudar. Então, o mais importante não é a quantidade de horas, e sim a criação de uma rotina, a criação de um hábito. O sétimo ponto é prepare o seu ambiente de estudo. É interessante que você pegue um local específico. Não fique um dia você estuda na cozinha, outro dia você estuda na sala, outro dia você estuda no quarto, barulho de criança, e você não tem uma iluminação adequada. Então, é importante que você tenha uma cadeira confortável, você tenha um ambiente o mais limpo possível, um ambiente organizado, e avise aos seus familiares que você naquele momento está estudando, e que não quer perturbação naquele momento, não quer ninguém chamando. Coloque o seu celular no modo avião, fuja das redes sociais, isso é muito importante. Então, você montar o seu ambiente de estudo é extremamente importante para o sucesso dos seus estudos. Já que você já tem todo esse aparato aí, você já tem seu material de estudo, você já tem seu ambiente de estudo, é importante que agora você parta para o seu primeiro grande conteúdo, que é o estudo do edital. Não é estudar português, raciocínio lógico, é estudar o edital. Galera, o edital é a regra do jogo, é a regra do concurso. Então, esse concurso tem TAF? Não tem? Quais são os exames médicos? Tem muito aluno que estuda para um concurso e só depois descobre que ele tem alguma doença, alguma deformidade que impossibilita ele de assumir o cargo depois, ou seja, perder um grande tempo, beleza? Então, é importante que você veja o edital, veja o conteúdo programático, o que cai, o que não cai, se vai ter TAF, como é que é o TAF. Então, é importante que você estude o edital, não esqueça, hein? A nona e penúltima dica é mantenha-se motivado. Galera, é extremamente importante que você utilize a motivação como combustível para que você continue estudando. Sem motivação, você vai parar de estudar. Aí me pergunta, professor, e como é que eu consigo motivação? A motivação, você consegue a todo momento lembrando de quais os benefícios que você vai conseguir quando você passar nesse concurso. É o que? É estabilidade financeira, estabilidade profissional, é um carro, é o seu plano de saúde, é ajuda que você vai poder dar para os seus pais, para os seus filhos. O que que te move a estudar para esse concurso? Bote isso todo dia na sua mente antes de você estudar. Começou a desanimar? Lembre de todos os benefícios que você vai conseguir sendo aprovado nesse concurso público e com certeza você vai a todo momento mantendo-se motivado. A décima e última dica é utilize estratégias de estudo. Galera, estratégia de estudo é o atalho que você precisa para ser aprovado. Tem diversos alunos que ficam 4, 5 anos estudando para o concurso público, enquanto que outros, utilizando técnicas de estudo, conseguem aprovação em um tempo muito menor, beleza? Então é importante que você estude, mas estude com técnica de estudo, estude com estratégia, estude com qualidade. Beleza, galera? Então, espero ter ajudado vocês. Não esqueça, galera, de inscrever-se no nosso canal, apertar aquele sininho de notificação e dar esse like aí, beleza? Tamo junto, forte abraço, hein?